Se você está procurando um estágio, é bom ficar de olho nessas orientações. O governo de Goiás está com o processo aberto para centenas de oportunidades de ensino superior. O Alexandre Paes conta pra gente sobre essas vagas. Boa tarde, Alexandre. Pois é, Eliara. Muito boa tarde pra você, todo mundo que está nos acompanhando. Oportunidade é o que não vai faltar. Até porque quem está aí na graduação no ensino superior, né, sempre está querendo uma oportunidade de estágio. E agora a Secretaria de Estado de Administração aqui de Goiás, assim como todas as outras pastas estão aí convocando esses estudantes para estar participando desse processo seletivo. Segundo o edital que foi publicado, a previsão é que a seleção seja de 151 estudantes para um total de 20 áreas de formação. Aqui ao meu lado está a Ana Paula Coan, ela que é a superintendente de recrutamento e seleção da SEAD, vai explicar um pouquinho melhor pra gente. Ana Paula, muito boa tarde. Fala primeiramente sobre esse perfil do candidato. precisa de ter o que especificamente para participar do edital? Certo. Boa tarde. O candidato precisa estar matriculado com matrícula ativa em uma das universidades conveniadas com o Estado de Goiás. Hoje nós temos 22 universidades conveniadas e prontas para atender os estudantes matriculados para esse processo seletivo. Eles vão receber algum tipo de bolsa, auxílio? Qual é esse valor? Sim. A bolsa é de R$ 1.000,00 mais R$ 10,00 do Vale Transporte. No caso, esse Vale Transporte que eles vão receber aí é para condução, independentemente do local que eles vão estar atuando junto às secretarias estaduais. Exatamente. Hoje a seleção é feita por área de formação, então o candidato não tem acesso à informação de onde ele vai estar lotado. Então esse Vale Transporte é para ajudar nessa locomoção, sim. Qual a documentação necessária e a inscrição é feita através de onde? O candidato, o estudante, pode acessar o site www.selecao.gov.br Lembrando que Selecao é seleção, sem cedilha e sem til e ele precisa de algumas documentações pessoais, carteira de identidade, documentos pessoais e documentos do ensino médio. Então é importante que ele leia o edital antes de acessar o site para se inscrever para poder colocar todas as informações da forma que o edital está solicitando e fazer a sua inscrição da melhor forma possível. Dessa maneira também é válida para o ensino superior, então? Isso, vagas para o ensino superior. Todas as vagas para o ensino superior. Ok, muito obrigada pelas informações. Eliara, vou aproveitar que a Ana Paula está aqui do meu lado só para explicar para o pessoal de casa que as vagas, a maioria delas voltadas para as áreas de direito, economia, jornalismo, arquitetura e urbanismo, administração e demais áreas. Tem que saber essas vagas acessando o edital. Só repetindo o que ela falou aqui, quem tem esse interesse deve acessar o site www.selecao.gov.br Lá tem todas as informações e o pessoal pode se candidatar e participar para começar o ano aí com o pé de direito e já atuando na área de conhecimento que eles estão estudando, não é mesmo? Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Alexandre. Boa tarde para você. Boa tarde para você.